O que encaixa dessa parte? Essas manodas são as manodas básicas que surgiram no início do Tendama. Aí quando o Tendama saiu no Japão, os europeus e os americanos começaram a fazer malabares com o Tendama, quase igual ao Yoyo. Então, começamos a fazer 2, 3, 4 dias, os jogados no alto, então eu vou tentar fazer alguma coisa parecida em volta do mundial. Então, não é longe disso, mas também não é pra ter nada. Bom? O que é isso? 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 O jogadores selen酒ais não ficam apenas nas técnicas básicas e cada vez mais vão inventando técnicas novas. Então, hoje em dia, existem um número incalculável de técnicas diferentes de fendama. E, além disso, os jogadores estrangeiros fazem algumas, digamos, algumas mudanças no corpo do kendama. Por exemplo, usam um tipo de verniz diferente para que facilite a fazer as técnicas estáticas ou também colocam um buraco no eixo do kendama para melhorar o equilíbrio. Agora, há várias coisas que estão usando para os jogadores do kendama. Há vários tipos de kendama que possam usar o seu trabalho. Então, atualmente, existem kendama de diversos tipos, bem estilizados, inclusive alguns com coloração diferente. Então, quando acontecem os encontros, tipo a Copa do Mundo, muitas vezes as pessoas pedem autógrafo dos jogadores bons. Obrigado. 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 Obrigado.